É o Pibem, é o terror do Youtube! Hahaha, já que anda a mané! Vem fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude-fude Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Caralho, acende a luz, da ronda tá te comendo Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Vem fuder, 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 fuder Ela gosta do capinha que joga tudo lá dentro Ela gosta do M&M que joga tudo lá dentro Ela gosta do baratão que joga tudo lá dentro Vem fuder, 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 fuder Vem fuder, 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 fuder Ela gosta é o P&M que joga tudo lá dentro Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Caralho, acende a luz, o baratão tá te comendo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho